Não, isso não é um planeta perdido, um cometa ou um pão de queijo, isso aqui é a massinha, tá? Ó, essa massinha, ela tá colorida dessa cor, tá? Com suco de laranja, então ela ficou laranjinha, só que eu botei pouco suco, então ela ficou assim, laranja meio fraco, tá? Mas não tem problema, vocês viram que fica super gostoso, né meninas, ó, de apertar, fica macia, tá? E aí, ó, olha a galerinha ali, ó, toda brincando, aproveitando ali a massinha, certo? Então, papais, tios, tias, primos, irmãos mais velhos que estão assistindo o nosso programa, vocês vão aprender a fazer agora aqui com a gente, certo? Vou pegar aqui um recipiente, que não é o que eu uso na brincadeira, tá gente? Vou pegar um recipiente grande, peguei um colherão também, ó, esse que tá aparecendo aqui na colher é o faísca, esse de azul é o carlão, tá? Estamos fazendo participações especiais aqui hoje, e nós vamos usar aqui, ó, um copinho de... Esse é sal, sal, um copinho de sal, tá? Quatro copinhos de farinha de trigo Obrigada, minha linda Vou fazer uma torta de frango? Ô, Polio, eu posso jogar tudo aqui já? Uma colher de vinagre A pessoa quando desmaiou aqui com o vinagre Uma colherzinha de vinagre Tá? E aqui, duas a três colheres de óleo Tá? Aí... Hã? Posso colocar o copo de água já agora, junto? Então tá bom Ó, um copo e meio de água Tá? Vou colocar aqui assim Ih! Virei o copo E aqui, ó, suco de uva, que ontem virou tinta marrom A gente coloca aqui junto também, pra misturar, tá? E agora, vou misturar primeiro aqui com a colher O chuchu tá falando que faltou só um ovo aqui, gente Essa aqui vai ficar cheirando uva, ó Tinha que ter tirado essa pulseira, na verdade Ó, eu misturei um pouco aqui E aí... Agora eu vou misturar aqui com a mão Tira só essa pulseira que tá pendurada aqui pra mim Aí, obrigada A gente vai misturando aqui Ó Pra fazer a nossa massinha Coloca um pouco mais de farinha aqui pra mim Aí... Na realidade, a farinha grudou toda aqui No óleo Vou virar aqui assim, ó Faz pão também, assim, né? Ó Tá misturando aqui bem, tá vendo, ó E vocês viram que ela ficou com uma cor mais rosadinha Aí, se você quiser deixar mais escuro Você coloca mais suco Tá? Mistura bem Olha a quantidade que deu de massinha aqui Então dá pra uma galerinha ali Tem quantas brincando? Cinco meninas brincando E ainda sobrou um pouquinho Aqui Falta mais um pouquinho de farinha aqui, pode Aí... Tá? Aí você vai sentindo A gente colocou os quatro copos de farinha Mas aí, conforme você vai misturando Você vai colocar um pouquinho Agora ficou bom, ó Não precisa mais de farinha Já posso fazer bolo Posso fazer pãozinho E o legal, gente De fazer essa massinha Igual a tinta que a gente fez ontem É que se a galerinha Que tá em casa A galerinha que tá em casa Se por acaso Ah, tá brincando Tem um irmãozinho mais novinho Colocou a massinha na boca Não tem problema Por quê? Você tá usando Tudo que é comestível aqui, ó Podem mexer vocês agora Vamos ver, ó Ó Certo? Aê Agora eu vou passar pra outra aqui, ó Aperta aí Um pouquinho, um pouquinho Cada uma ajudando aqui Certo? Eu coloquei as luvas aqui Só pra não grudar tudo nos anéis Nas pulseiras e tudo mais Mas, gente, é uma massinha super gostosa Tá, ó Você pode brincar, modelar aí E aí você fala assim Vou guardar essa massinha Como que você pode guardar? Pega um papel filme Aquele plástico, né? De cozinha Um papel filme Ou então aquele com zip E aí você coloca a massinha ali dentro E aí vai conservar, tá? Olha ali as meninas brincando Olha que delícia, ó Quem gostou da massinha aí, hein? Vocês gostaram? Bom, né? Tão aproveitando, tá vendo? Dica super gostosa, tá? A massinha vai ficar com o cheirinho do suco Que você escolher Se você quiser deixar uma cor ainda mais forte Você pode usar também o corante comestível, tá? Que você encontra aí em supermercados Lojas de doce e tudo mais, certo? Então Ah, gente, o vinagre Muito importante O pessoal fala assim Vinagre, cheiro forte Eu fiz careta na hora que eu cheirei o vinagre O vinagre ajuda a matar os fungos As bactérias Que talvez possam ficar aqui na massinha, tá? Então dá pra galerinha aproveitar Melhor aí essa brincadeira Nas férias Então divirta-se aí na sua casa Com todo mundo Bora criar Criatividade mil, né meninas? E a gente vai pro intervalo Brincando um pouco, tá? Vamos brincar Daqui a pouco a gente tá de volta Danipink.com.br Clica lá em artesanato Pra mais dicas Até daqui a pouco, galera!